É um repertório de 8 músicas para você, 8 músicas para vocês, 4 do primeiro grupo e 4 do outro grupo, o repertório variado, tá bom? Eles querem eu tocar nossa história, eu não deixei de tocar sua história, tá? Eu quero que eu fosse um bom dia aqui nessa história e eu espero, meu nome é Vitor, né? Eu sou responsável pela bagunça, é uma que a gente vai levar a bagunça mesmo, né? Vou levar uma trombada e primeiro a primeira vez, eu vou poder acionar uma baga na versão La Corvette, né? Porque não é nenhuma versão original. Bom pessoal, eu vou conseguir o meu texto pra vocês, quem vai cantar o público é a canli, é a canli, ela na cidade da Júlia, sentadinha ali, a maritinha no ar, no violão, O Vitor, Não Estará, na bateria, o Virene, tá bom? Então eu espero que vocês vão ouvir o segredo da Clamon, no final basta falar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá.